Eu queria saber o que é um conselho gestor e qual é a sua importância. A importância do conselho gestor é que ele é um espaço privilegiado, democrático, onde se discute questões que dizem respeito à comunidade CRT, tanto relacionado aos trabalhadores de saúde quanto aos usuários do serviço. É um espaço privilegiado e importante na discussão de questões, de problemas e propostas no aprimoramento da qualidade do serviço prestado, com foco no usuário do serviço. Como surgiu o SUS e qual é a relação do conselho gestor com o sistema único de saúde? O sistema único de saúde, que nós todos chamamos de SUS, né? Ele é uma conquista e ele surgiu na Constituição de 1988. O Brasil até então não tinha um sistema público de saúde que fosse acessível e que tivesse a obrigação de atender universalmente a população, tanto no que diz respeito à prevenção, tratamento e reabilitação. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a oitava do Brasil. Antes da Constituição de 88, só tinha acesso aos serviços públicos de saúde as pessoas que tinham carteira assinada, porque elas podiam então ter direito a ser atendidas nos hospitais do antigo INAMPS. A Constituição de 88, que inclusive foi fruto de toda a luta pela redemocratização brasileira na saída do período da ditadura, ela incluiu grandes avanços sociais e incluiu fundamentalmente a noção de que saúde e educação são um direito do cidadão, um direito de cidadania, e que tem que ser providos e garantidos pelo Estado. A nova Constituição traz mudanças que vão mexer com a vida de todos os cidadãos. Alguns princípios são fundamentais. Como eu já tinha falado, que é o princípio da universalidade, o SUS é para todos. O princípio da integralidade, ou seja, o SUS tem que cuidar de promoção da saúde, prevenção de doença, tratamento e reabilitação. O SUS tem que ser regionalizado e descentralizado, uma diretriz do SUS é aquele caminho cada vez mais para a gestão municipal, cada vez mais forte. E uma outra diretriz original do SUS é o controle e a participação popular. O controle social, que naquela época, inclusive, e até hoje, é uma questão muito fundamental da democracia e da construção da democracia, foi trazida para dentro da regulamentação do SUS. Seja através da sua instância máxima, que é o Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão máximo que representa e que define as principais diretrizes do sistema único brasileiro, no nível estadual você tem o Conselho Estadual de Saúde e no nível municipal você tem o Conselho Municipal de Saúde. Adicionalmente, em cada unidade de saúde é para existir um conselho gestor, que vai trabalhar e vai discutir para dentro daquela unidade as questões prioritárias. Mas eu queria saber também se existe alguma lei que garanta o controle social. A lei que garante a participação da sociedade civil organizada no que diz respeito à organização dos serviços de saúde é a lei 8142, que é fruto do resultado de uma luta histórica do movimento pela reforma sanitária no Brasil. No caso do Conselho do CRT, a importância é porque este conselho é fundamentado em uma lei federal, em uma lei municipal. Por isso é importante que nós, usuários e trabalhadores, participemos do Conselho Gestor do CRT. Quando foi implantado o Conselho Gestor aqui no CRT? A partir da implantação da política de humanização dentro do CRT, nós criamos o Conselho Gestor em 2006. A primeira eleição foi em dezembro de 2005. O mandato, então, foi em 2006 e 2007. Uma maneira que nós encontramos é de ampliar os espaços democráticos, de modo em que os usuários, e assim como também os trabalhadores, interferissem, colaborassem nos rumos dessa instituição. Eu queria saber como é que funciona o Conselho Gestor aqui no CRT. É importante colocar que o Conselho Gestor é deliberativo. Questões importantes que são debatidas e que são colocadas nessa última terça-feira de cada mês, muitas vezes levam, sim, à necessidade de voto. Levam, sim, à necessidade em que cada um dos representantes dos nossos conselheiros se posicionem. De uma forma simplificada, eu queria saber como é que funciona o Conselho Gestor aqui no CRT. Todos esses conselhos que eu falei são paritários, ou seja, eles têm a participação dos usuários, dos trabalhadores e do governo. E a proporção é 50% para os usuários, 25% para os trabalhadores e 25% para o governo. Isso se repete tanto no nível nacional, no nível estadual, municipal, quanto nos conselhos gestores de cada unidade de saúde. Nós voltamos a falar, participe desse espaço. É um espaço interessante, onde você pode, sim, contribuir para a melhoria do nosso serviço. Por vezes, questões pequenas, que você pode falar, olha, mas é uma questão tão pequena, por vezes é uma questão que várias outras pessoas enfrentam aqui dentro e que nós ainda não nos atentamos ou que ainda não conseguimos resolver. Então, questões que são importantes para os usuários devem, sim, ser colocadas no Conselho Gestor e a gente sempre tem, sim, que buscar um serviço é cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto